Olá meu amigo, seja muito bem-vindo a mais esse Clube da Música. Meu nome é José Matos e eu vou comandar aqui o programa com você até a uma hora da tarde. Está me ouvindo em uma das nossas 18 emissoras? Muito obrigado pela sua companhia. Vamos combinar o seguinte, pula para o nosso canal no YouTube porque a gente está ao vivo agora. Youtube.com.br Novo Tempo Rádio. Aproveita e se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. Bom, a gente está começando aqui, operando a mesa de áudio comigo, Fernando Ferro. Do meu lado aqui é Heitor, acompanhando a gente nas câmeras. Meu querido sobrinho Rafael, sobrinho, um abraço para você, viu? Deus te abençoe. Obrigado pelo seu carinho, viu? Nós vamos juntos e vai ser bênção. Hoje nós temos aqui dois convidados, um que já não é mais convidado, não, que está sempre aqui. Então a gente tem uma convidada hoje, a gente vai conhecer um pouco da história e do ministério dela. Ninguém mais, ninguém menos do que Ana Carol. Falou isso aí? Falou isso aí. Mas é Ana Carolina ou é só Ana Carol mesmo? É Ana Caroline. Ana Caroline. E a gente já vai começar esse momento fazendo aquele multirão, né? Vai lá agora no Instagram da Ana Carol, que é arroba anacarol com dois Ls 72. Ah, José, porque ela tem 72 anos? Óbvio que não, né, meu querido? Você está enxergando e está vendo que ela não tem 72 anos. Mas esse é o perfil dela, arroba anacarol com dois Ls 72. Se inscreva, se inscreva não, siga o canal dela e manda aqui no nosso WhatsApp que é o 129-8151-0081 o print de que você está seguindo a nossa querida Ana Carol. Ana, prazer ter você aqui. A gente gosta de começar o Clube da Música sempre com uma música, né? Mas antes de você cantar a sua música, dá uma palhinha pra gente de sonda, da Aline Barros. Brincadeiras à parte, você não vai entender, né? Olha lá, olha lá. Já topou. Dá só uma palhinha pra gente de sonda. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Feliz? Feliz. Tá vendo? Combinado não sai caro, tá vendo só? E gente, o povo achando que eu não ia fazer isso. Mas é claro que eu ia fazer. Mas é óbvio, viu? Mas agora sim, vamos cantar a música. Agora ela vai cantar a música completa, que é Ver Você. Canta pra gente, Ana. Canto. Clube da Música Estava aqui, admirando o céu Tentando imaginar você Vendo a beleza de tua criação Me deu vontade de te ver Você deve ser tão lindo O seu rosto, o seu rosto tão amável Tão incrível que jamais eu poderia explicar Se o mar já me extasia Se o céu já me impressiona O que eu irei sentir Quando no céu eu te olhar Mas eu só sei que o meu desejo é ver você Mas o meu maior desejo é ver você Enquanto a terra é o meu lar Eu vou viver Esperando pra te ver Estava aqui, admirando o céu Tentando imaginar você Vendo a beleza de tua criação Me deu vontade de te ver Você deve ser tão lindo O seu rosto tão amável Tão incrível que jamais eu poderia explicar Se o mar já me extasia Se o céu já me impressiona O que eu irei sentir Quando no céu eu te orar Mas eu só sei que o meu desejo é ver você Mas o meu maior desejo é ver você Enquanto a terra é o meu lar Eu vou viver Esperando pra te ver 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 Mas o meu maior desejo é ver você Enquanto a terra é o meu lar Eu vou viver Esperando pra te ver Rapaz, menina, que voz que é essa, garota? Rapaz, agora vamos descobrir de onde que veio essa voz. Como é que foi seu início dentro da música, Ana Carol? Pode chamar só de Carol? Não, pode sim, tô brincando. Ela tá brincando com fogo. Ela tá brincando com fogo. Eu vou chamar ela só de Carol. Ana Carolini, por favor, pro senhor. O senhor tá no céu, mas a gente pede pra ele também. Não, pode chamar de Carol. Eu comecei aos sete, na Igreja Adventista, né, claro. Sim. E comecei a cantar de verdade no momento de louvor com nove aninhos. Nove aninhos de idade. E a minha maior fã tá ali. Sentadinha comigo, minha mãe. Comecei a cantar a música, descansarei na igreja. Começava no momento de louvor. Fingi que tava com o microfone desligado. Pra aumentar o meu microfone mais alto, que eu sabia as músicas e saiba bastante. Então, minha carreira começou ali nos sete aninhos de idade. E hoje? Hoje. Como estamos hoje, nesse momento? Hoje, estou aqui, né, no Clube da Música. É, sabendo que você vai fazer aniversário dia 30 de setembro, né? Sabendo que o meu aniversário é dia 30 de setembro, exatamente. Já é o meu presente estar aqui. Pra senhora não, mãe. Tá bom? Eu canto no Ministério. Faço parte da música da igreja, do Ministério da Música. Canto solo também, quando dá. E é isso. Aí eu vi que você também faz parte do Ministério Sétimo. Sétimo, sim, isso. Mas é lá de Rondônia? Porque você é de Rondônia, não é isso? Mas é lá de Porto Velho? Isso, Porto Velho e Rondônia. Ok. Vamos conhecer um pouco mais dela. Mas aí, antes, a gente vai ouvir música agora. Mas aí a gente vai ouvir som da... Não, brincando. Brincadeira. Agora a gente vai ouvir som da minha inteira, porque, né... Mas a próxima música que Carol vai cantar... Ana Caroline vai cantar pra você. Pra gente, pra todos nós. Deixa eu abrir aqui, que agora o meu roteiro saiu do ar aqui. Esqueceu, mas eu vou te lembrar. Me ama, da Ana Paula Valadão. Ah, é verdade. Canta pra gente. Daqui a pouco a gente conhece um pouco mais a sua história. Vamos. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então, de repente, não vejo mais minhas aflições. Eu só vejo a glória e percebo o quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. De repente, não vejo mais minhas aflições. Ele me amou. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então, de repente, não vejo mais minhas aflições. Eu só vejo a glória e percebo o quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. 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 Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Mas, ó, a gente está quase, não dá tempo de fazer mais uma pergunta antes do nosso intervalo, mas, Ana Caroline, o que representa a música dentro da sua vida? Eu ainda estou buscando palavras para conseguir dizer isso de verdade, mas, resumindo, é tudo, né? Paz, conforto, é felicidade. É uma emoção nova, na verdade. Ela é tudo. E tornar o louvor, o ministério como a sua atividade principal. Esse é o seu sonho? Ou você tem outros sonhos? Ou você trabalha com outra coisa? Tem outra função? Deixa eu te contar. Eu faço fisioterapia. Fisioterapia. Exato. Então, eu vivo nesse mundo distinto de música e fisio. Sim. Mas, eu tenho um amor grande pelas duas. Mas, o que move meu coração, o que me faz levantar de manhã cedo é a música. É isso. Aí, eu fico nesse impasse. O que é que eu faço? Aí, você canta para os pacientes? Pois é, né? Tem musicoterapia. Eu acho que é um caminho. É um grande caminho. Mas, olha, você que está na audiência nesse momento aqui da Rádio Novo Tempo, a gente está entrevistando a Ana Carol, que veio direto de Rondona e tem um ministério lindo. Você já viu aí um pouco da voz dela. Daqui a pouquinho, nós vamos ouvir mais um pouco de música, né? Mas, enquanto isso, vou convidar você para dar um pulinho lá no Instagram dela, que é arroba, anacarol com dois Ls, setenta e dois. Siga, tira o print e manda aqui no nosso WhatsApp, que é o doze nove oito um cinco um zero zero oito um. O Heitor, ele vai me falar depois quem é que está mandando aí, está seguindo a Ana Carol. E lembrando o seguinte, quem seguir vai ganhar um presente, que é o nosso concurso cultural do dia, né? Quem seguir vai ganhar um coça preto, que é o nosso sorteio cultural no final do programa, tá? Coça preto é o caso de uma pessoa que está aqui dentro. E se você arrumar mais seguidores ainda, a gente vai fazer um outro sorteio cultural, que a gente vai sortear aqui um jipe reneguês. Brincadeiras à parte, continue aqui na sintonia, aproveita a sensa para você ver a Carol, né? Ali, ver a imagem da Carol para você conhecê-la no nosso canal no YouTube, que é youtube.com barra Novo Tempo Rádio. Aproveita, se inscreva e ativa o sininho das notificações. Bom, vou dar um pulinho no intervalo, você não sai daí, é coisa rápida mesmo, tá? Quando você piscar, eu já voltei. Ó, dá tempo de você pegar aí um copo d'água, tomar aquela água geladinha, né? Se acalmar, porque hoje aqui mesmo, já viu que a voz da menina é potente. Então, para você que está emocionado, se acalmar, como o namorado dela que está assistindo, está até chorando aqui na live. Está todo emocionado vendo a namorada cantar. Pois é, querido, com essa mesma emoção, guarda aí que a gente volta depois no intervalo. De volta do intervalo, falei que ia ser rápido, né? Quanta coisa aconteceu durante esse intervalo, viu? É, meu querido, eu acabei de fraturar uma cadeira aqui. Foi algo, foi algo, ela está rindo aqui, porque se fosse ao vivo, também você estaria rindo agora. Mas a cadeira passa, não passa bem não, quem passa bem sou eu. Mas, ó, já que a gente voltou em clima de alegria, muito obrigado por ter a sua sintonia aqui comigo e deixa eu te falar algo importante. Está vendo aí a nossa alegria? Está achando que a gente é feliz por quê? Ah, porque vocês têm Jesus. Também. Mas é porque a gente está aqui buscando a Cristo constantemente e buscando assim ter uma mente feliz em meio a esse caos chamado terra que eu e você vivemos. Mas se você que está me ouvindo nesse momento também gostaria de ficar rindo à toa, né? De enfrentar as suas dificuldades, os seus anseios, faz o seguinte, manda a tua mensagem agora, eu quero e peço o guia de estudos Mente Feliz. Esse é o meu presente para você. José, você não está com o guia nas mãos, mas eu estou com ele no meu coração e na minha mente e eu quero que esse guia vá para a sua casa agora mesmo. Amor, então manda a tua mensagem, eu quero, para 1298-151-0081. Descubra como enfrentar a ansiedade, a depressão, traumas, como abandonar vícios. É um guia fantástico escrito pelo doutor César Vasconcelos, que é um renomado psiquiatra e eu sei que esse guia vai transformar a sua vida. Bom, de volta aqui, bater um papo com a minha querida que vai cantar Sonda-me e Usa-me. Ela chegou aqui e falou, não, vou cantar vai, cantar sim. Olha, né Carol, a gente já está de volta com você, né, mas aí eu queria te perguntar o seguinte, tem uma música que a gente vai ouvir agora que foi sua composição, né? E é? Não tem não? Tu está para ver, né? Mas vai ter. Amém, em nome de Jesus. Vai ter. Vai ter. Vai ter uma música que vai ser a sua composição, sim, em nome de Jesus. Até porque quem canta, compõe. Estou errado? Estou certo ou estou errado? Cidão? Quem canta, compõe. Então, quem canta, compõe. Mas você tem vontade de compor uma música? Você já pensou e tudo nisso? Ou não? Já. Já. Já compus uma. Só que não é aquelas coisas, né? A primeira música nunca sai boa. Então, compus, mas não foi aquelas coisas. Foi num momento de muita tristeza ali, então eu desabafei. Compus uma outra, só que foi só o refrão. Aí a melodia está aqui na minha cabeça. Um dia, quando eu aprendi a tocar, aí... Não, o Cidão toca aqui pra gente. Cidão faz um ré, um dó e um mi. Por favor, toque sol aí. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Eu nem lembro. Mas eu pedi um pouco errado. Você devia ter pedido pra mim fazer um sol. A única coisa que eu ia fazer é olhar na janela, porque eu não faço sol nenhum. Quem faz sol é Deus. Mas a gente tá de volta. Bora ouvir mais uma música? Vamos. Canta pra gente, então. Bora. Clube da Música Nossa alma se detesta Coração já virou o deserto Tão cansados de procurar Pois buscamos em vão matar a sede Atrás de fontes de ilusão Quando só tua água bastaria Pai, envia tempestade Encha até nos transbordar E faz da nossa terra seca Outra vez vida brota Dá-nos água 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 Dá-nos água Água Teu poder nos sustentará Com a fonte inesgotável Venha hoje Venha hoje nos inundar Corações que em pedra se fecharam Por seguir em outra voz Quando só tua palavra Quando só tua palavra passaria Pai, envia tempestade Pai, envia tempestade Encha até nos transbordar Faz da nossa terra seca Faz da nossa terra seca Ao teu querer Que floresce em nós O teu amor 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 Não mais terra sem vida Nós seremos Nós seremos o chão Que brota Tudo 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 Que tu És Pai, envia tempestade Pai, envia tempestade Encha até nos transbordar Pai, envia tempestade Faz da nossa terra seca Outra vez Vida Vida A brota Dá-nos Água Dá-nos Água Água Aleluia Aleluia Ana Carol Cantando pra você Água Aqui no Clube da Música Tá gostando? Tá bom, não é? Ainda tem muito mais A gente ainda vai conhecer Ainda vai cantar 25 músicas aqui Durante essa tarde com você José, mas como? É ela que tá cantando Eu só tô fazendo entrevista mesmo Então, aí meu irmão É com ela mesmo, tá? Mas ó, você que tá aí do outro lado Quer conhecer mais o Ministério da Ana Carol Dá um pulinho no nosso YouTube E assista ao vivo Agora mesmo Youtube.com Barra Novo Tempo Rádio Galera aí de Rondônia Lá em Porto Velho Vamos aí em peso Assistir agora ela Manda mensagem Quero ver quem vai tá mandando mensagem Nesse momento Outra coisa importante Na verdade eu vou falar com ela Eu tenho amigos lá em Cacual Cacual é perto de Porto Velho? Não é tanto, mas é É Tem amigos Aí eu já Tô achando que é Minas Gerais Minas Gerais A gente pergunta assim Minas Gerais A gente conhece pessoas E pensa Você é filho de quem? Aí a pessoa fala assim Ah, eu sou filho do fulano Ah, eu te conheço Mas na verdade você Entendeu? Mas lá em Cacual é longe É longe É longe Mas ó, deixa eu te fazer Uma outra pergunta Diga-me Agora há pouco você falou Um pouco do seu Da sua vontade de cantar De que você canta desde criança e tudo Mas teve um ponto na sua vida Que você parou e pensou assim Bom, agora eu quero viver um ministério Você lembra desse ponto? Que momento foi esse? É... Eu fiz alguma série de evangelismo Com um pastor Lá de Porto Velho Sim E... Nesse tempo Eu tava decidindo Se eu ia continuar Cantando em ministério, né? Que eu participava de um antigo ministério Ou se eu seguia com ele Ou seguia solo, né? Sim Com chamadas e tal E aí... Eu fiz essa série com um pastor Foi um mês De caravana Caravana Reencontro Cara, eu adoro música assim De apelo e chamar assim as pessoas Então... Ele me convidou Um pastor Pastor Belsi Clay Maravilhoso ele Não sei se vocês conhecem Mas foi com ele E aí ele falava as músicas que ele queria Como que ele queria Como que ele queria Que eu agisse com as pessoas Então... Eu melhorei Pra isso, né? Mas... Foi aí que eu percebi que É isso que eu tenho que fazer Eu tenho que chamar as pessoas Eu tenho que trazê-las de volta pra Jesus Então foi esse start De eu cantar todos os dias com ele Em várias igrejas de Porto Velho Em todos os lugares Todas as zonas a gente ia Todo dia era uma igreja diferente Então todo dia eu tava ouvindo pessoas Dizendo... Eu... Eu quero voltar pra Jesus E a sua música tocou no meu coração É... Você tá sendo ajudada por Deus Amém Que você continue assim, seguindo É... Espero ouvir cantar você de novo Espero que você cresça Vai pra TV E hoje, ó... Tá aí Então, é... Ouvir esse retorno das pessoas É... Por causa do meu desenvolvimento Por causa do pastor que acreditou em mim Que eu admiro tanto Então... Esse foi o... Agora, você falou que encontrou essas pessoas Teve alguma história Né... Nesse encontro Que te marcou Você falou assim, gente Que coisa extraordinária Teve alguém que chegou pra você E disse algo que te marcou Que voltei pra igreja Porque eu ouvi você cantar Nossa, muitos É... Tem uma moça, o nome dela é Sandy Acho que a Sandy vai assistir Nossa, vai até me emocionar A Sandy Eu era pequenininha E eu ouvi ela cantar na igreja Uhum... E eu falava, quando eu crescer Eu quero ser igual a Sandy Eu vou ensaiar pra cantar igual a Sandy Só que nunca foi de inveja Foi sempre de admiração mesmo Sim mesmo E aí, eu ouvi ela cantando Aí, eu comecei a cantar também Ela começou a me admirar Teve um tempo que ela se afastou da igreja Infelizmente E aí, eu continuava postando vídeo sempre E ela falava Um dia eu vou voltar pra Jesus Só pra cantar com você Você é a minha inspiração Antes Era você que me assistia Agora eu que sento E quero assistir você Ouviria horas E aí... Ela voltou pra igreja Ela voltou pra igreja E já mandou uma música E falou É, ensaia Que é pra gente cantar juntas Que legal Então, ela voltou Ela casou E quer que eu cante também Na festa de casamento dela Amém, que bacana Então... Ela é uma das que eu tô lembrando agora Mas... Que me marcou bastante É a Sandy Então, vamos fazer o seguinte Já que você gosta de cantar música de apelo Agora... Eu vou incorporar aqui o pastor Alejandro Bullion Chega mais perto Daí eu vou falar assim com você agora Enquanto a Ana Carol canta Você que está ouvindo o rádio Fica bem pertinho do rádio Enquanto a Ana Carol canta a próxima música Que é... Sou Teu Deus da Suzana e ele Paz... Eu Te darei Se me buscares De todo o Teu coração Paz... Tu sentirás Se rejeitares Tudo que me afasta de Ti É a promessa Que nunca falhará É o presente É o presente Que está a Te esperar Eu sou o Teu abrigo A sombra que te guarda Quando o sol te castiga Eu sou a água que sacia Tua sede Agora... Sou o pão de cada dia Eu sou o amor Sou o Teu Deus Vem, não esperes mais Eu preciso Sentir que está bem perto de mim Oh... Sinto... Saudades de Ti Tu és meu filho E o meu amor por Ti é sem fim Tuas lágrimas Eu posso enxugar E os Teus pés cansados limpar Eu sou o Teu abrigo A sombra que te guarda Quando o sol te castiga Eu sou a água que sacia Tua sede Agora... Sou o pão de cada dia Eu sou o amor Eu sou o amor Eu sou o Teu Deus Eu sou o Teu abrigo A sombra que te guarda Quando o sol te castiga Eu sou a água que sacia Tua sede Agora... Sou o pão de cada dia Eu sou o amor Sou o Teu Deus É Deus que te alimenta É Deus que te restaura É Deus que reescreve as suas histórias A sua vida Ele tem o poder de transformar Você acabou de ouvir Ana Carol cantando aí Sou o Teu Deus Essa música é da Suzane Irly ou Suzane Ri É Ri né? Irly Irly né? Suzane Irly Bom querida Todos nós aqui dentro Nós temos um gosto musical variado né? A gente gosta por exemplo Eu outro dia eu falei para os meninos aqui Eu gosto de Avalon Gosto de Gater Se eu pudesse tocar só Gater Mas eu não posso fazer isso Tem outros cantores que eu gosto Outras referências que eu tenho Que eu trago para mim E toda música tem um sentido na nossa vida né? A música... Geralmente as músicas que a gente gosta Elas tem um momento exato na nossa vida E eu vi aqui Que a sua playlist É uma playlist diferenciada né? É uma playlist que a gente parte desde De músicas com uma pegada bem assim para cima De músicas que te levam ali A ter mais uma profundidade no encontro com Deus né? Então assim... Qual o significado dessa playlist que você escolheu Para cantar hoje aqui no Clube da Música? Eu gosto de músicas que me tocam Então essas aí tem alguma parte importante da minha vida Por exemplo, Sondami Vamos tocar no Sondami Já não cantou Gater Mas tudo bem Vou perdoar ela dessa vez Sondami É... Eu comecei a cantar no Ministério Que eu participo E... Na primeira vez que cantei foi um cocô né? Eu nervosíssima Eu muito nervosa Não deu muito certo Desculpa E aí eu fui... Fui melhorando né? Com o tempo E ela começou a ter mais significado para mim Eu já achava ela linda Só que depois Que eu percebi A letra de verdade Porque tem gente que ensaia E nem percebe o que está cantando né? Exato Mas aí... Quando eu peguei ela para... Para solar Eu li a letra É... Prestei atenção E depois eu não conseguia cantar ela Sem me emocionar depois Que na hora eu tinha que ficar né? Sã E as outras a mesma coisa Sempre teve algum evento Delas que... Que me tocou Descansarei É uma que não está aí Mas foi a primeira música que eu cantei na igreja Que... Eu cantei na... No caixa E também cantei com a Etienne Quando eu encontrei ela Então... Ah que legal E... Essas... Tirando essas aqui Suas referências na música Que você se espelha Não vai falar essas que estão aqui não hein? Não vale É... Fala aí as suas referências Que você olha e fala assim... Poxa... Me espelho no ministério dele No jeito dele cantar Nas músicas que ele canta Tem tantos... Mas em primeiro lugar tem a Etienne Etienne Pires Segundo vem a Michele Michele Manoel Falei pra não usar ninguém da lista Tá usando todo mundo Ai perdão Deixa eu pensar em outra pessoa então Ronaldo Fagundes Ah... Eu tava com a Michele no camarim tá? É mesmo? Vocês não cantaram? Juntas lá no camarim? Sim! Ah... Tem o Ronaldo Fagundes O Ronaldo Fagundes é top Top, top, top mesmo Já cantei com ele também Gravei um vídeo Deixa eu ver outra pessoa Tem o Pedro Valença Jefferson Pilar Nossa, são tantas Joyce Carnaçalha Riane Junqueira É... Ana Beatriz Que tem uma voz grave E agora que eu tô conseguindo cantar músicas dela Eu fico... Mais admirada por ela ainda É... Tem Sara Beatriz Que não é da nossa religião né Mas é uma cantora que eu admiro bastante E... Pode jogar o vocal livre aí em um grupo? Pode! O vocal livre Vamos combinar o seguinte agora Como que faz pra gente levar a Ana Carol pra nossa igreja? Quero levar a Ana Carol Quero que a Ana Carol canta aqui na minha semana de oração Na minha semana de evangelismo Top No meu programa Como é que faz? Ah, pode entrar em contato no Whatsapp direto E o Whatsapp tem lá no... Tem no seu Instagram ou você quer falar o nome? Eu falo Pode falar então É... 69... NDDD 69 9243 6341 69 9243 6341 E se mandar uma mensagem no direct lá também dá certo No seu Instagram Ah, mandando no direct também eu respondo Então... Arroba... Anacarol com 2L 72 72 Mas não tenho 72 anos É... Graças a Deus Ana... Muito obrigado pela sua presença Deus abençoe seu ministério, sua vida Fiquei muito feliz de você estar aqui Se dá mais uma vez Deus abençoe sua vida, seu ministério também Obrigado Um abraço para a senhora também Que a mamãe Coruja está aqui junto com ela acompanhando Deus abençoe Parabéns pela filha Você que está na audiência aqui Do nosso Clube da Música Você vai ficar agora com Jeová Giré e Ousado Amor Um medley com Aline Barros Não é essa? Falei certo ou falei errado? Falei certo Porque está todo mundo me olhando Agora se não for Vai ter que ser Um medley com Aline Barros É, mas está aqui Bom, ela vai cantar com Aline Barros Não importa Eu que estou apresentando esse programa Dá licença Mas você vai ficar ouvindo a próxima Música na Voz de Ana Carol Obrigado pelo carinho Amanhã a gente está de volta Deus te abençoe Fui Clube da Música Clube da Música Clube da Música O fogo não me queima Nas águas não vou afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo Não estou sozinho Tu estás comigo Temer porque Se eu estou guardado Por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Jeovás direto Irás prover de novo Eu creio em ti Oh, impressionante Infinito E ousado Amor de Deus Oh, que deixas Noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim Mesmo assim Se entregou Oh, impressionante Infinito O ousado Amor de Deus Traços para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Pra me encontrar Derruba Muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traços para sombras Escala montanhas Escalas montanhas Escalas montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traços para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Derruba muralhas Destrói as mentiras Derruba muralhas Pra me encontrar Oh, impressionante Infinito O ousado Amor de Deus O que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim Se entregou Oh, impressionante Infinito E ousado Amor de Deus Yeah Amém Amém Amém.